Seja bem-vindo a mais um vídeo de Shindolife, mano, e sim, mano, é novamente Código de Spins, sim, lançaram mais Código de Spins E já vai aproveitando aí quem não se inscreveu no canal aí, né, já aproveita e se inscreve no canal e deixa o like, compartilha pros amigos E eu não consegui pegar as novas Gamecasts daqui Eu vou botar aqui o primeiro Código, ah não, não posso mexer esse não Não consegui pegar nenhuma delas Será que em vez de nós consegue? Essa daqui é a primeira Esperar um pouco o pessoal copiar, tomara que seja todos os 3 de 90 Eu acredito que seja de 25, mas se for todos os 3 de 90, eu acho que consigo pegar as novas Gamecasts aí A gente deve tá mandado pra copiar, aí é de 25, velho Shock Drop Fans Esperar um pouquinho o pessoal copiar aí Código aceitado, já deu 50 E último código Acho que é um i, né, será? 1, se eu botar 1, não, é um i i, 0, 0, é 0, deixa eu ver 1, não É 0 Opa, não é i, não, não é i, não O que que é então? Então é l Será que é l? D e C é l L pessoal, aí ó, aceitou Vamos girar Vamos girar esses bagulho até vir Vamos ver, será que vem? Se vocês acreditam, será que vem? Será? Será que vem, mano? Tomara que, tomara que me deseje sorte aí nos comentários aí pra ver se eu consigo pegar, mano Porque esse caso... Porque... É, na verdade até a hora que vocês digita aí, eu já vou ter saber, já vou saber se eu ganho ou não Mas digita sorte, vai que... Dá bom Vamos ver, 65 spins, tem pouquinho spin se eu não girar aí Ele é de ribite pra pegar mais spin Eu tô fazendo de tudo, pegar mais spin E não tá dando, cara Não tá dando bom, não Vamos ver se vem, vamos ver se vem, mano Esperança é a última que morre Esperança é a última que morre Deixa eu ver, acho que eu não consegui uma mood aí Não, não consegui a mood nova Tem que ir de olho Olha, eu só queria essa mood nova aí Não precisa mais nada, cara Só essa mood nova aí já tava bom, cara Perfeito, cara Não precisa mais nada Só vem fazer minha leve showcase aí Só, mano Eu só queria isso daí Fazer minha leve showcase, mano Minha leve showcase aí, mano É pedir mais, né, jogo? Será que vem? Cara, eu gosto, 60 spins Não vou ver quanto que é Rapaz, 800 Não, 430 30 220 Cara, esses negócios tão muito caro, mano Tão muito caro essas coisas aqui Tá muito caro Deixa eu ver aqui Deixa eu fazer só 430 220 É, tem um leve ganho De quase nada 10 o books a menos Pra tu pegar 60 spins Sendo que o código tu já pega Vamos ver Vamos ver se vem Vamos ver Será que vem? Será que vem? Vai, vai, vai Por favor, joguinho Por favor, joguinho Nossa Ficando aquela lá Vai, joguinho Vai, joguinho Manda brava Manda brava pra mim, joguinho Manda brava Manda brava Vai, joguinho Manda brava Manda brava Manda brava Manda brava, joguinho Manda brava Manda braba 33 spins Manda braba Manda braba, Juguinho Manda braba Acho que foi o negócio do canique Também, não vem? Deixa eu ver Não, não é da máscara Sei lá, o que que tá vindo aqui Tem que ter leva pra botar essas coisas aqui Cadê, cadê? Ah, ela só tem que botar pra trás Faz mal, não Tá chegando já Será que vem? Não Deixa eu ver esse bagulho mesmo Nossa, que arriscado que foi De rebicho, tô level 1 Deixa eu ver Esse bagulho aqui são mesmo Bloodline, bloodline, bloodline São todos 3 bloodline Nossa, tá quase acabando meus spins aí Será que vem? Eu gostei 1 barra 90 Não quer vir, cara Negócio 1 barra 90 É difícil pra ver um negócio 1 barra 90 Shindai que é bom Venho Tá vindo lá em jogo Que é bom Venho Sem Goku Sem Goku Que é bom Venho Aí não vem o negócio Com 1 barra 90 Que isso Shindo Que isso Faz um projetinho Pra nós Shindo Faz Faz um projetinho Pra nós Shindo Vamos lá Falta 21 spins Pra acabar Faz um projetinho Pra nós Shindo 19 spins Nossa Fica naquela lá Vai Fica nessa daí Ah, pode ser Eu quero uma nova Shindo Vai Mande pra mim Uma nova aí Mande essas novas Ginkai Pode ser Pode ser Eu aceito Tô aceitando Tô aceitando Shindo Vai Shindo Manda O poder Shindo Mande uma Ginkai nova Pra mim Vai Manda pra lá Machina Tá acabando Vamos ver se vai vir 14 spins 13 spins Ah, moleque Ah Peguei Ah, não Ah, não Tô sonhando Ah, moleque Peguei Ah Vai ter showcase Caraca Peguei, mano Eu nem acredito Eu nem acredito Mano, eu tô passando mal Mano Eu tô passando mal Muito obrigado Shindo Pelo projetinho Pelo projetinho Shindo Muito obrigado Pelo projetinho Shindo Muito obrigado Pelo projetinho Shindo Que a gente Deu sorte Aí deu sorte sim, mano Deu sorte, cara Deu sorte, mano Deu sorte Nem acredito Muitos spins aí Pra vir Vamos ver se pega mais uma Vai, Shindo Faz um projetinho Faz um projetinho Manda Manda mais um projetinho Pra nós Shindo Manda, mano Manda, mano Manda Shindo Manda mais um projetinho Pra nós Manda, Shindo Manda Mano, eu peguei É mais difícil Manda, Shindo Mais um projetinho Pra nós Manda mais um projetinho Pra nós Shindo Manda, mano Manda bravo Shindo Manda mais um projetinho Pra nós Eu quero mais um projetinho Shindo Eu quero mais um projetinho Vai Manda mais um projetinho Aí O dia tá perfeito Mais um projetinho Desse daí E o dia tá perfeito Cara Não, mano, não é isso Eu só tenho sorte gravando vídeo pra vocês, cara Gravando vídeo, mano A próxima vez eu vou tirar os negócios Tudo gravando vídeo pra vocês Mano, eu gastei 400 spins Nessa bagaça, mano E não veio, olha aí, veio outra coisa ainda boa Maravilha, que eu não tinha Últimos spins aqui, mano Últimos dois spins Tomara que venha mais uma coisa boa assim, mano Ah, a gente mandou um projetinho pra nós Né, 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 a gente fez um projetinho pra nós Cara, você fez um projetinho, mano Muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui, mano E é isso, cara, eu consegui pegar, mano Ah, top, mano, eu consegui pegar Muito obrigado, muito obrigado, pessoal E é isso, falo, valeu e fui